E as forças de segurança do Piauí e Maranhão, com apoio da Marinha, prenderam um homem flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo lá em Parnaíba, no litoral do nosso estado. A operação conjunta também cumpriu quatro mandados de busca, expedidos pela justiça maranhense. Os detalhes com a Ana Paula Barreira. Os policiais se aproximam da ilha do Goiabau, no estado do Maranhão. É mais uma ação policial em andamento. É a Operação Isulano. As forças de segurança do Piauí e a Marinha do Brasil, juntos no combate ao crime. Um dos objetivos da operação era de dar cumprimento a quatro mandados de buscas que foram expedidos pela justiça do Maranhão. Dois alvos conseguiram fugir devido às dificuldades de acesso no local. Mas um alvo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A prisão aconteceu em Parnaíba, no litoral do Piauí. Além das prisões, o objetivo principal era de explorar e reconhecer a localidade, pois uma facção da cidade piauiense utiliza o local para praticar crimes. O local é reduto de uma organização criminosa que atua aqui no litoral do Piauí. E a Polícia Civil, há muito tempo, já tem denúncias, indícios de que aquela localidade era usada para a prática de diversos crimes, justamente pela dificuldade de acesso a essa área. Esse local só tem como chegar de barco. É um local ermo, de difícil acesso, muita lama. A equipe teve muita dificuldade de chegar a esse local. Mas a Polícia do Piauí, comprometida em investigar todos os crimes que acontecem no Piauí, independente de onde estejam esses criminosos, de onde estejam atuando esses criminosos, decidiu, em conjunto com a Polícia Civil do Maranhão, deflagrar essa operação, não só para cumprir esses mandados de busca de prisão, mas também para reconhecer, fazer o reconhecimento dessa área por parte de ambas as polícias. Esse local, desde muito tempo, dá trabalho para a polícia. Desde 2012, que a gente tem notícias aí de que criminosos atuam nessa região, escondem listos nessa região. Então, essa operação teve esse objetivo, de cumprir essas buscas de prisão e fazer o reconhecimento dessa área.